Vou mostrar agora pra vocês um episódio da série Tim, que tem feito muito sucesso, que tem revelado talentos aqui do nosso estado, que é o Destino Sergipe. Os atores que estão sendo preparados pela Escola de Atores de Aracaju, eles estão aí com tudo. E essa série promete, vem com novidades, eles vão inclusive viajar para o Rio de Janeiro. Ó, já conto tudo, eu sou assim. Vamos lá. Olha, lá em Nova Iorque, eu deixo lembrar essa marca aqui, ó. Sério? Sério. Por isso que você é minha amiga, né? Porque assim como eu, você também arrasa. Ó, eu vou fazer uma live, pra você ganhar muitos seguidores. Ai, faz, 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 faz. Vamos. Nossa, 10 pessoas, 20 pessoas, 30, 200 pessoas, meu Deus, você arrasa. Gente, segue ela lá, ó. Arroba, vá, vá, underline, um. Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões e reais de mim. E aí? Oi. Você também é das vibes, hein, cara? É, eu nunca pensei que uma de vocês ia vir falar comigo, sabe? O que é isso, cara? Relaxa, eu tô contigo. É, brazuca, né? Não, batuca, com T. Ah, batuca, com T. Isso. Eu sou Bruna, com B. Então, não, eu posso ficar aqui contigo, né? Me pode, né? Mas só se você cantar comigo. Tá, tô aí. Gente, vai todo mundo cantar comigo agora, tá bom? Tá. Vamos lá. Sirandão, sirandinha, vamos todos sirandar. Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Só sei que nada sei. O quê? Sócrates. O pai de quem? Tribal. Filosofia. Bia, eu só acho um pouquinho chato esse assunto. Chato é você que não sabe apreciar uma grande obra. Oi. 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 Tudo bem? É, sabe o que é? É que a gente queria saber que horas são. É. Que horas são? Isso. Eu adoraria poder ajudar, mas eu não tenho relógio. Que papelão. Se enxerguem. A gente vai indo. Olha aí que legal. E o Marcos Closato, ele está no trânsito chegando aqui. Já ligou avisando que está chegando. Ele que é o diretor aí da série Destino ao Sergipe. E daqui a pouco a gente vai bater um papo bem legal. E ele, que vai fazer parte, já gravou, vai contar algumas, né? Sabe que a gente vai puxar um pouquinho, né? Do Marcos Closato. Ele vai falar o que é que ele gravou para a novela Bela Aventura. Deixa eu falar baixo para ele não ouvir, que ele não sabe o que vai ter que contar, né? Vai ter que contar. Tá! E aí E aí E aí Obrigado.